Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma nova skin. Eu creio que isso aqui seja a primeira skin de Halloween nova aí, né, tirando a skin que a gente teve do clube. Mas, enfim, vamos dar uma olhadinha na loja antes da gente falar aí sobre a nova skin. Bom, na primeira aba do destaque aqui a gente tem, né, a nova skin. Segunda aba do destaque a gente tem aqui o conjunto do tomate aí, com todos os acessórios e tudo mais. Mas, terceira aba do destaque tem também o conjunto dos hambúrgueres, também com todos os acessórios. E na diária a gente tem aqui duas skins, um glider e três emotes. Esse espaço aqui, cara, nossa, isso daqui não é legal, cara. Eu não sei quem foi que achou que esse espaço aqui ficaria legal, mas isso aqui me dá uma agonia. Enfim, de resto, tudo que já estava aí na loja ontem. Acho que até adicionaram algumas coisinhas a mais, mas, enfim, tem aqui alguns outros vários e vários itens na loja. Ela tá bem grandona. Bom, vamos falar aqui da nova skin que é a Acônita. Cara, eu não sei bem se isso aqui seja de Halloween, eu acho que seja, mas, cara, que skin tenebrosa, de verdade. Ela é muito estranha, ela é muito feia. Mas, enfim, essa daqui é a skin aí, a Acônita. Ela custa 1.200 V-Bucks e vem aí com a mochilinha Caules Hipnóticos. A mochilinha aí eu até que achei ok. Do conjunto dela a gente tem uma picareta, pra variar uma espada, né, cara? Não aguento mais espada. E tem também um envelopamento, que é o Azaleia Estilhada. Bonitinho, cara. Um envelopamento é normal, é incomum, então não tem muito que a gente exigir. E aí ela tem também um pacotão. E o ponto aqui é o preço desse pacotão, cara. Ele tá sendo vendido por 1.400 V-Bucks. Tá bem fora aí do que a gente geralmente vê, que é ali 1.600, 1.700. Então tá num preço, assim, muito legal. Porque só a skin custa 1.200, você vai pagar aí 200 V-Bucks pela picareta e o envelopamento. Então tá num preço interessante. E apesar de eu ter achado tudo aqui muito ruim, tá num preço legal. Bom, antes da gente ir lá pro jogo, cara. Vale lembrar, se você for comprar aí a sua Acônita ou até mesmo qualquer outro item na loja de itens e não apoia ninguém, não sabe quem apoiar, considera usar meu código, CódigoMarcones. Como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso, gigantesco pro canal. Você me ajuda muito a continuar gravando, você me motiva e me deixa feliz demais sem gastar nada mais por isso. E caso você queira, a cada 14 dias o código sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então é basicamente isso daqui, cara. Não tem muito mais o que enrolar. Vamos lá pro jogo, dá uma olhada aí na nossa skin. Prontinho, mano. Cheguem aqui. Essa é a nossa Acônita em game. E antes de tudo, cara, vamos dar uma olhadinha no som de passos dela, né? Porque ela tá descalça, então é um som diferente. Bom, é isso aqui. A gente tem outras skins já com esse mesmo som, né? De descalço. Mas é diferente do normal, então sempre acho justo mostrar. Bom, falando aqui da nossa skin. Cara, em game ela é um pouquinho menos feia. Mas ainda assim, na minha opinião, é uma skin muito estranha, cara. De verdade, acho muito estranho. Tudo nela é estranho. Tem três pontos aqui nela, né? Que me incomodam bastante. Dois deles a gente não consegue ver aqui no jogo. Que é... Ela é vesga. Dependendo ali de como você olha pra ela, ela é vesga. Eu achei que isso deixou estranho. E ela é bem sudona. Também achei que deixou muito estranho. E o outro ponto é o fato dela ser descalça, né? Esse pezão roxo dela. Ela achei muito esquisito. Tudo bem que é uma skin de terror ali e tal. Se ela for de Halloween, ela é meio relacionada a terror e tal. Então é mais normal. Ela tá descalça. Mas eu achei super esquisito, cara. E num todo, pra mim, ali a skin por completo é muito estranha. A de costas é menos estranha. Mas ainda assim, acho muito estranha. Muito feia. Não me vai. Bom, antes da gente ir ali pros pontos dela, cara. Tá aqui ela à noite, né? Como é uma skin aí mais Halloween, pá, mais dark. Acho legal mostrar pra vocês como ela fica à noite. O envelopamento dela também brilha. Então esses daqui são os pontos dela à noite. Bom, agora sim vamos falar dos pontos dela. Mas antes de tudo, como vocês sabem, a gente tá muito, muito perto de bater a nossa meta de 30 mil inscritos. Então, caso você acompanhe os vídeos aí, por algum motivo não seja inscrito, mano. Considera se inscrever. É rapidinho, é de graça e você me ajuda muito a bater essa meta. E até mesmo se você já é inscrito, cara, manda aí pra um amigo, alguma pessoa que você conheça. Às vezes você tem aí um amigo que quer ver uma skin antes de comprar e ele não conhece o canal. Aí ele passa a conhecer, gosta, se inscreve e a gente vai bater essa meta bem rapidinho. Bom, vamos falar aqui agora sim dos pontos dela primeiramente sobre ser discreta ou não. Cara, ela tá longe de ser discreta. Primeiro porque ela é praticamente 98% branca, cara. Ela tem muito branco ali. Não só na roupa, né? Mas em algumas partes do corpo dela também. É tudo branco. A pele dela é meio desbranquiçada. Parece que ela tá morta. Mas, enfim. Aonde não é branco é um rosa bem chamativo. Então, no geral, é uma skin aí que vai chamar a atenção. Na maior parte dos pontos e momentos é muito difícil você conseguir se esconder de forma ali ok com ela. Movimentação. Creio eu que a maior movimentação aqui seja no cabelo dela, né? Porque ela tem um cabelo enorme ali, cara. Então, deve se mover bastante, mas tá preso pela mochilinha. E ela tem ali uma leve movimentação nessa sainha, né? Nesse vestido dela. Mas é bem, bem mínima. Então, não tem muito o que a gente falar. E a mochilinha dela, cara... Ela tem, tipo, algumas pernas ali, né? Não sei se é exatamente uma perna, mas parece. E elas ficam se movendo ali sozinhas, né? Quando você tá parado. Mas, quando você se move também, ela tem ali algumas movimentações. Então, achei uma mochila legal, cara. Apesar de causar aí uma certa aflição, eu achei que é uma mochilinha legal. É diferente, né? Então, gostei bastante. Bom, já seguindo aqui sobre a mochila. É uma mochilinha aí diferente, como eu disse. Ela tem essas pernas ali, que são o ponto de movimentação. E tem aquele paninho também, mas ele se move até que pouco. Tem um cristal no meio. No geral, é uma mochila que não é tão poluída assim. Ela fica certinha nas costas. Eu acho que ela vai ficar até melhor em outras skins, né? Do que nela, porque tá por cima do cabelo. Mas, no geral, a mochila é muito bonita. Até então, foi o que mais me agradou aí do conjunto. Picareta. Eu não aguento mais espada, cara. Parece que toda skin que sai agora é obrigatório ter uma espada. Eu não aguento mais picaretas de espada. Mas tá aqui. Essa é a espada dela, puxada normal. Normal de espada. Aqui a animação também normal de espada. Ela tem um rastro ali. Que, cara, não sei dizer bem. São tipo uns pedacinhos ali, né? Igual tem ali na parte de baixo do vestido dela. Meio que uns cristalzinhos quebrados ali. Ou algo do tipo. Então, achei legal. E o impacto dela... Cara, ele solta ali esses mesmos pedacinhos. E tem uma luz rosa. Então, também achei bem legal. Quanto ao som, é um som de lâmina ali. Algo meio que espectral, cara. Meio místico ali. Misturado com um somzinho de lâmina. Pelo menos ela é bem leve. Tem um somzinho de meleca junto ali também. Enfim, vamos ali que vocês vão ouvir com mais detalhes o som. E vocês vão ver isso tudo. E é isso aqui, manos. Essa é a espada dela. Cara, não vou negar que é uma picareta muito completa. Todos os pontos dela aí são legais. O rastro, o impacto, o som. É um som bem diferente. Então, é uma picareta muito completa. É uma picareta muito legal. Mas o fato de ser uma espada, pra mim, já anula total. Não aguento mais picareta de espada. Então, eu passo. Mas, assim, é uma picareta completa. Bonita. Não tem muito aí o que reclamar nesses pontos. Bom, envelopamentos. Começando pelo próprio envelopamento dela. Como eu falei, é um envelopamento em comum. Não tem muito o que a gente exigir dele. E ele ainda fica aceso, né, cara? Então, isso aqui é um ponto legal. Se for jogar aí, quando o mapa ficar mais escuro, ele vai brilhar. Então, é um ponto bem bonito. Bom, na escopeta, coloquei esse aqui das folhinhas caindo ali, né? É rosa. Então, vai ficar legal. Na sub, coloquei esse aqui de glitter ali da Ariana Grande. Que eu achei que fica até que ok na mão dela. E é um envelopamento que o pessoal gosta bastante. Então, achei justo mostrar. E na sniper, coloquei esse aqui do Dentento, né, cara? Que também acho que tá muito na pegada dela, mano. É muito Halloween. Então, tá bem na pegada dela. Bom, obviamente o melhor é o dela. Mas, eu gostei muito aqui do Dentento. Que é algo bem bizarro aí, hein? Que achou muito bem na temática da skin. Vamos agora pra visibilidade dela. E, cara, o corpo dela é aquele corpo normalzão. Que a gente já tá acostumado a ver em praticamente tudo. Quanto à roupa. Ali na parte dos braços dela não tem nada que tampe. Mas, você pode ver aqui, ó, mirando não tem problema algum. O vestidinho dela é bem tranquilinho ali. Então, não vai ter nada que polua. Porém, né, tem o masco, como eu estava falando. O cabelo dela é bem, bem longo, cara. Então, ele pega uma boa parte ali do pescoço e das costas. E, se você tiver de mochila, ele ainda fica um pouquinho bugado. Vocês podem ver ali que ele tá meio levantado. Mas, num todo, eu achei ok, cara. A visibilidade aí dela é excelente. Muito boa. Não tem problemas ou coisas que tampem a sua visão. E a mochilinha, digo mesmo, ela é bem compacta. Bem certinha nas costas. Mas, também tem aí uma visibilidade excelente. Dá pra você jogar tranquilamente com ambos os itens. Bom, antes da gente prosseguir aqui, vamos tirar a mochilinha dela pra gente ver a movimentação desse cabelo. E, prontinho, mano. Está aqui ela sem a mochilinha. E, cara, o cabelo dela se move até que muito bem, tá? Não achei que ele fosse se mover tanto assim. Então, ele tem uma movimentação aí bem legal. É bem soltinho, balança bastante. Eu curti. É um cabelo longo até demais, mas ele não me incomoda. Curiosamente, ele não me incomoda. Igual o cabelo aí de outras skins, como a Ariana Grande, aquela Viper lá. Esse daqui não me incomoda, cara. Achei bem de boinha. Tranquilinho de se usar. E está aqui a visibilidade pra vocês verem. O cabelo bugado ali, cara, é como se fosse uma parede invisível ali no pescoço dela mesmo. Não é por conta da mochila. Mas, está aí. Fica bem tranquilinho de se usar. Não vi problemas aí na questão da visibilidade. Bom, bora seguir agora pras movimentações dela. Então, está aqui a corrida em disparada. O cabelinho balança ali bem legal. Está aqui a escalada. Atravessada. E, por último, tem aqui o deslize. Bem tranquilinho. O pé dela descalço ali, bem esquisito. Mas, enfim. Vamos pra construção, pra quem joga com construção. E é isso aqui, mano. Essas são as movimentações dela. Construí ali na minha cabeça. Mas, não importa. E o glider que eu coloquei pra ela, cara. É o melhor que eu poderia colocar. Olha isso aqui. É o melhor, cara. É o melhor. Tá um pouco bugado ali com o cabelo dela. Mas, enfim. É o melhor. Tá total aí na pegada da skin. Fica muito legal. É o glider aí do atemporal de Halloween, caso você não saiba. Bom, é basicamente isso. Vamos lá agora pros combos com ela. Prontinho, manos. Voltei aqui. Agora, bora pros combos aí com a nossa Cone. Tá aí, cara. Diferente de outras skins, né. Que eu sempre acabo falando ali que dá pra colocar alguma coisinha ou outra. Nela não fica legal, cara. Eu tentei colocar algumas coisas em roxo ali. E vocês vão ver que fica meio estranho. Então, o foco com ela é só o rosa mesmo. Senão, fica estranho. Não sei. Pelo menos pra mim. Eu achei que não ficou tão legal. Olha o tamanho desse beiço, cara. Nossa, como é esquisita. Cara. É esquisita. Só isso. Bom. Sugestões aí de picareta. Tudo que for rosa, barra, roxo, né. Como eu falei ali, dependendo um roxo dá pra encaixar. Mas eu não achei que ficou legal. Enfim. A que eu mais gostei disparado foi essa aqui da Psyloc. Que ficou maravilhosa na mão dela. Mas, enfim. Tudo que for rosa aí, barra, roxo, vai ficar muito legal. Pros gliders surgiram a mesma coisa. Só que glider já é meio pancada, né, cara. Então, eu coloquei aqui tudo que tinha. Porque glider é realmente bem complicado. O do atemporal é o melhor. Porém, se você usar sem mochila, o cabelo dela fica sacaca aqui, cara. E acaba... Nossa, isso aqui me incomodou bastante. Se você usar com mochila, não vai ter esse problema. Mas tudo que for rosa aí vai ficar muito bom. Dá pra usar tranquilo. Vamos lá agora pros combos. Começando aqui pela DC. Eu coloquei a nossa Silk. Eu achei que é tão bizarro quanto ela, né, cara. Então, acabou ficando legal. Dá pra gente usar aí numa boa. Lenda... Oxe, cara. Saiu a Silk daqui. Enfim. Lenda dos jogos. Coloquei o Octane portátil aí. O Octanezinho rosa, né. Ficou bem bonitinho. E da Marvel eu coloquei aqui as cartas do Gambit. Acho que tá muito na pegada dela também. Agora, mochilas normais. Tem aqui a mochilinha do nosso atemporal de Halloween. É a mesma coisa que o glider, né, cara. E ficou maravilhoso nas costas dela. Tem aqui também a Combate da skin feminina do Salve o Mundo. O laço da ursinha aqui. Não pode faltar. Coloquei também a guitarra da Power Shord. Bem bonitinha. Tem aqui a pistolinha da água do atemporal de verão. As asas da mariposa. Se você curte, é uma opção de asa. Dá pra usar. Mais uma asa aqui. São as asas índigo do Luz Negra. Também aí é uma opção de asa, né. Pra quem curte asa. Coloquei aqui o bichinho neon. Acho que dá pra usar, vai. Tem mais uma de holograma ali. Dá pra usar. Tem aqui também o cadeado no coração da Iriza. O capacete cosmonáutico do Coachella. Tem aqui também o portalzinho, né. O núcleo vazio. Achei ok também. Acho que tá muito ali no estilo dela. Mochilinha de Boba. Cara, é uma das mais bonitinhas também. As cores bateram muito bem aqui. Coloquei também a guitarra da Estrela do Sintetizador. O coraçãozinho da Ava. Tem aqui também a caveirinha adorável, né. Da Tracy atrapalhada. Caveira holográfica da Grimório. É praticamente a mesma coisa, né. Que o bichinho neon. Só que ela é um pouco mais apagada ainda. Mas fica legal. Tem aqui também o pacote paixonite da Espinhos do Amor. Nesse caso aqui o estilo rosa não fica legal. Porque é um rosa muito mais claro. Aí o que mais se aproxima mesmo é o roxo. Mas vai do seu gosto, né, cara. Se você gostou desse rosa aqui, nada te impede de usar. Tem aqui também o propulsor da Uravity. Também ok. Nem sei se é assim que se fala. Mas enfim, ficou bonitinho. Runa da Ilusão do Delírio. Maravilhoso. Também tá a cara dela. Coloquei aqui a flor da Iozora. O abracinho de pelúcia da Cid. Também muito bonitinho. Mais uma asa, né. Que são as asas aí da Zuri. Novamente achei que encaixou muito bem com ela. Tá aqui a própria mochila dela. Tem aqui também o coldre corado da Assassina Atlética. Coloquei também o equipamento plasmático da Julius de Verão. E por último uma incomum aí. Incomum não, né. É uma rara ainda não. É incomum. O poder de astro da bruxa surfista. Também ficou aí bem legal. Bom, é isso aqui. Esses foram os meus combos com ela. Se o que tava aqui, mas aí foi embora, né, cara. Tá bugado demais esse inventário. Mas tá aqui, ó. Colocar ela de volta aqui pra ficar bonitinho. E a melhor pra mim foi a mochilinha aí do Atemporal, cara. Não tem como. Acho que tá muito na pegada dela. Tá muito legal. É tão bizarro quanto ela. Então acho que fica legal. Dá pra usar tranquilo. Bom, combos agora com a mochilinha dela. Também tem coisas aqui legais. Eu gostei muito da mochilinha, cara. A mochilinha, na minha opinião, é o ponto forte. Bom, DC. Coloquei a nossa Ravena. Acho que isso aqui é a cara da Ravena, né, mano. O melhor estilo pra mim é esse aqui. Vocês sabem, eu amo muito esse estilo. Mas dá pra você usar em qualquer um. Nada impede. Isso daqui é a cara da Ravena, de qualquer forma. Série Icones. Coloquei a Ariana Grande. Também achei ok, mas esse cabelo dela aqui estraga tudo, né. Mas enfim, tá aí. Não ficou feio. Marvel. Coloquei a nossa Kate. Serve também pro Arqueiro e algumas outras skins. E coloquei a Psylocke. Na minha opinião, são as duas melhores. Série Sombria. Coloquei a Power Shard Sombria. Ficou maravilhoso nas costas dela. E coloquei também a Bombardeira aqui pra dar uma diferenciadinha. Ambas delas aí ficaram muito lindas, mas serve pra qualquer uma da série. Tem aqui também a Power Shard. Normal, né. Versão padrão dela. Bem bonita. Coloquei a Batedora Galaxy. Vai servir pra qualquer Galaxy que a gente tenha. Acho que eu até coloquei uns dois a mais aqui. Mas enfim, vai ficar legal em qualquer um. O Corvo serve também perfeitamente na Devastação. Tem aqui o Tempestuoso. Também ficou muito bom. Coloquei a Mensageira. Eu acho que essas pernas aqui, cara, combinam muito com ela. Então ficou bem legal. Tem aqui a Aracne Alta Costura. Eu gosto muito desse skin. Ficou maravilhoso também. Tá aqui a Bruxa. Serve também no Xamã. Coloquei aí o Darko. Também muito bom com ele. O Stige. Tem aqui também o Stratos. Coloquei também a Falésia. Acho que tá ok. Vai, dá pra usar. Tem aqui também a Kari. A Sintonia Galáctica. Mas é mais uma Galaxy, né, cara? Qualquer Galaxy vai ficar legal. Mais uma Galaxy também, que é o Sentinela Sideral. Gostei bastante com ele. Tá aqui a Renda. Coloquei também o Porto Belo. Na minha opinião, é uma das melhores fáceis que você vai encontrar. Encaixou muito nele. Tem aqui também a Mila, pra quem curtiu aí. Eu achei a skin muito estranha, mas enfim. Tá aqui também o Luminus. É a mesma coisa, basicamente, que o Porto Belo. Tem aqui a Vicky. Também gostei muito com ela. O estilo é meio irrelevante, cara. Em qualquer um dos dois vai combar. Mas eu gostei mais do padrão, né? Eu acho o segundo estilo aqui meio esquisito. Tá aqui a própria Cônita. Coloquei também a Bétula. Tá aqui o nosso Cavaleiro do Núcleo. Também achei bem legal com ele. A Eteria. Recomendo apenas o estilo padrão, obviamente. O outro é verde, mas no padrão fica muito louco. E por último aí a Sonho. Também muito bonitinha pra quem curte ela. Bom, é isso aqui. Esses foram os meus combos aí. E a melhor pra mim, cara, é o Porto Belo. Não tem como. Ficou muito, muito bom nas costas dele. É algo aí que eu com certeza usaria sem problema algum. Bom, é basicamente isso daqui. Não tem muito mais o que enrolar. Vamos lá pro lobby e finalizar o vídeo. Prontinho, mano. Já tô aqui no lobby. Agora eu vou falar pra vocês o que eu achei da nossa Cônita. Cara, continuo achando esquisita, feia. Não acho que vale a pena. Eu acho que é uma skin muito estranha em todos os seus pontos. Esse rosto dela me incomoda muito, cara. E o fato dela ser descalça também achei muito estranho. Mas num geral ali, sabe, a skin, esses trecos aqui na cabeça, tudo. Eu achei ela muito estranha num todo. Não são só esses pontos que eu falei. Em game ela é menos estranha, mas ainda assim é uma skin que eu não pilho. Eu achei muito esquisita. A única coisa que eu realmente gostei dela é a mochila. Mas pagar 1.200 bucks numa mochila eu acho meio pancada. Então, na minha opinião, não vale a pena. Picareta dela é bem feita. Tem pontos bonitos, mas é uma espada. E a partir do momento que é uma espada, eu já acho que não vale a pena. Então é outro item que eu passo. E por último, envelopamento. É bonitinho, né, cara? É um envelopamento em comum. Não tem como exigir muito dele. Ele eu acho que vale a pena. É só 300 bucks, é bonitinho. Mas a gente tem aí também várias outras opções de envelopamentos na mesma cor no jogo. Então acaba não sendo tão necessária a compra. Mas se você gostou, sim. Ele eu acho que vale a pena. E por último, o pacote, cara. Se você tá querendo comprar as coisas aí, ele tá num preço legal. O pacote veio bem baratinho, inclusive. Então, se você gostou, vai comprar. É óbvio que o pacote vale a pena. Mas, como eu falei, os itens aí eu não achei legais. Bom, é basicamente isso daqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E por último, se eu for comprar aí a sua cone, então até mesmo qualquer outro item na loja de itens e não apoiar ninguém, não sabe quem apoiar, considera usar meu código, código marcontos. Como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso, gigantesco pro canal. Você me ajuda muito a continuar gravando. Me motiva e me deixa feliz demais sem gastar nada a mais por isso. Bom, é basicamente isso daqui. Até o próximo vídeo e... Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho